Essa música nós vamos ficar repetindo Lá sustenido menor e Fá menor, beleza? Aí nós vamos fazer aqui o dedão na corda mais grave, dedo indicador, dedo anelar e os dois dedos aqui nas cordas fininhas, ó. Aí ficou um escadinho, ó. Mudou pra Fá menor. Tá vendo? Vai ser assim, ó. Beleza? Aí começa Lá menor. Nada que eu disser vai ser capaz de... Fá menor. Te impressionar, pois sei que o culho é mais forte. Volta pra Lá menor. Dessa vez eu acho que é melhor eu ir... Fá menor. Mas antes de tudo eu desejo boa sorte. Volta pra Lá menor. Eu sei que não vai apagar... Fá menor. Toda aquela história que a gente viveu... Volta pra Lá menor. Mas também não vou prolongar... Fá menor. Pra você dizer que o culpado fui eu. Aí agora no refrão nós vamos fazer um ritmo. Vai ser assim, ó. Nós vamos fazer baixo, cima. Abafa o som. Beleza? Vamos de novo. De novo. Aqui, ó. Nós vamos fazer baixo, cima e abafa. Beleza? Aí agora você repete... De novo, baixo, cima. Beleza? Aí fica assim, ó. Aí agora você... Abafa, cima. Abafa, cima. Beleza? Volta pra Fá menor e faz a mesma coisa. Baixa o cima e abafa. E agora abaixa o cima. Abafa, cima. Abafa, cima. Aí fica assim. Beleza? Vamos fazer rápido? Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor, sou Fá menor Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Fá menor Outros copos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer E volta pra Fá menor E o foda é que eu sempre volto atrás Fá menor E sempre todos os sinais me pego pensando em você Aí volta a fazer o Dê de lado no Lá menor Pensando em nós dois Pensando em dizer Fá menor O que sinto Volta pra Lá menor Anda por aí Sem rumo no mundo Distante de tudo Fá menor E se foi só eu que errei Só me desculpa, baby Aí aqui você vai bater três vezes Puxar três vezes a corda Você pode puxar cinco vezes na verdade Um, dois, três, quatro Puxa quatro Mas se foi eu que errei Só me desculpa, baby Tu conheceu meu pior lado E ainda me ama E aí volta o Dê de lado Por quantas vezes diz que eu assinei Hoje eu só dedico meu tempo em multiplicar grana Não adianta vir me procurar Beleza? Vamos tocar tudo junto? Agora já deu pra vocês entenderem, né? Qual hora que tem de lado, qual hora que tem batida Vamos lá Nada que eu disser vai ser capaz de Te surpreender Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá o nó Outros copos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer No foda é que eu sempre volto atrás E sempre em todos os sinais me pego Pensando em você Pensando em nós dois Pensando em dizer O que sinto anda por aí Sem rumo no mundo Distante de tudo Então se foi eu que errei Só me desculpa baby Tu conheceu meu pior lado E ainda me ama E por quantas vezes Diz que eu vacilei Hoje eu só dedico meu tempo Em multiplicar grana Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá o nó Outros copos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer No foda é que eu sempre volto atrás E sempre em todos os sinais me pego Pensando em você Logo eu que amo Seu melhor de tudo Imagina o quanto dói Se é tão ruim pra você Meus dois amores Disputando atenção Você ou minha carreira Qual que vai vencer? A dor de ser tão insuficiente Seus pra sempre Acabaram depois de me conhecer Eu superei todos os amores Da sua vida Curei feridas antigas E acabei criando novas Me desculpa amor Dói demais Não é o suficiente Não resolve tudo Dói demais Eu queria ainda Conseguir fingir que não te amo Essas vadias Não são boas O suficiente Pra me fazer te esquecer Me sinto pequena ao seu lado E esses caras na sua DM Pra me alcançar Ainda precisam crescer Eu tenho a senha Te satisfaço em tudo Só não consigo te dar Uma vida tranquila Oh, coração vagabundo Imagina o quanto dói Se é tão ruim pra você Não adianta vir me procurar Sabe, eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Em todos os sinais Penso em você